O Duda Lima, que é o marqueteiro de Ricardo Nunes, ele falou sobre a agressão que ele sofreu e apareceu um vídeo mais aberto, Chico, Gug, você que está assistindo, que mostra a cena completa em que o advogado Tássio Renan teria rasgado, o assessor do próprio Marçal, o advogado Marçal, teria rasgado a camisa do videomaker Nauel Medina, ambos da campanha do Marçal durante o debate do Flow na semana passada. As imagens foram capturadas às 23 horas e 22 minutos no Salão de Jogos do Esporte Clube Sírio, momentos depois de Medina ter dado um soco no rosto do marqueteiro. Não dá para ver, porque quem captou a imagem aí, parabéns, viu, a quem captou a imagem. Nota zero, pode procurar outro emprego. Giovanni, você consegue dar zoom aí, meu filho? Para a gente aumentar, o que importa é o vídeo. Dá zoom aí na tela. Está lá, agora volta para o comecinho lá. Põe na tela cheia, não dá? Aí mostra o advogado... Tira a gente. Não dá para ver direito, Chico, mas eu vou... Podia tirar a gente, ver se eu compro a tela toda, porque melhora. A imagem é ruim. A imagem não dá para ver direito, porque é a imagem muito longe. Mostra o Tássio mexendo na gola, na camisa do Nauel Medina, para simular o que ele tinha dito, que a camisa dele tinha sido rasgada pelo marqueteiro do Ricardo Nunes. E aí ficou comprovado que isso não aconteceu. A gente tem o advogado, o marqueteiro do Nunes falando sobre isso aí, não tem? Qual que é? Yas, sim. Yas, é o outro. Eu afastei o celular dele e com toda a educação eu saí. E aí ele disse que foi agredido que eu rasguei a camisa dele. Acabou de sair a imagem agora. O advogado rasgou a camisa do Medina. Eu tudo lembro. Para fazer uma prova falsa. O vídeo está aqui, a imagem vazou. E agora eu estou com uma lavada, porque acabou a farsa. Como é que pode alguém desse jeito, dessa natureza, querer disputar a eleição? A pessoa é completamente desequilibrada. Eu tenho certeza que foi premeditado. Gente, eu estava de boa. Vocês viram as imagens? Ele me pegou por trás, por aqui. Para quê? Isso não é democracia, não é isso que a gente quer numa eleição. Rapaz, eu nunca mais vi o rapaz. Na verdade, eu tenho o blog do rapaz. Ele obedece ordem. Quem manda nele é o Pablo Marçal. Eu dei um tapa, eu afastei o seu... Que doideira, né, Chico? Assim, e fica claro, porque a gente já tinha visto, né? O cara foi covarde, inventou uma história que tinha sido agredido antes para poder criar a narrativa. Mas aí o vídeo deixa claro e aí o relato do Duda Lima aí também deixa claro. Eu li em algum lugar uma informação que não foi checada, mas que o Duda Lima, que está falando aí, que tomou seis pontos no lugar do soco, que ele teria tido também uma coisa mais séria, que é um descolamento de retina. Não sei se houve. Eu li também. Mas aí é bem mais grave, né? Quer dizer, é esse o troço que ele trouxeram para a campanha eleitoral. E eu falei, agora as pessoas, o povão que assiste os debates quer ver o Paulo Cantar. Ah, não, o debate foi comportado. E falta, por parte das estruturas dos próprios debates, perguntas com réplicas de jornalistas. Que hora que o direito falar assim, eu faço não sei quantas coisas, eu já fiz não sei o quê, eu vou fazer isso, aquilo, os jornalistas vão contestar. Não, o senhor não fez isso que o senhor está dizendo. O outro, ah, eu vou fazer. Com que dinheiro que você vai fazer? Porque é livre ali, o senhor fala que vai fazer o que ele quer para ganhar o voto das pessoas. E as pessoas não percebem que estão sendo engabeladas por picaretagens. Guga. Fala, Guga. O Duda Lima, o Duda Lima, o Duda Lima esse que está ensanguentado, obviamente que é uma vítima. Agora, a gente acaba relembrando também que quando a gente ouve o Duda Lima apontar para algo premeditado, para uma armação contra ele, porque foi uma armação, o cara rasgar a roupa para fingir que foi agredido de alguma maneira para tentar justificar um soco, isso é tudo uma armação, mas isso acaba fazendo com que a gente relembre do candidato, ele está falando que o Pablo Marcelo é uma armação desequilibrada, mas o candidato que ele é marcado passado, Bolsonaro, não fica nem um pouco atrás. E relembrando do passado do Duda Lima, segundo o hacker de Araraquara, o Duda Lima encomendou ao hacker um código fonte falsificado, um código fonte fake, que as pessoas poderiam acabar invadindo de casa para mostrar que as urnas seriam violáveis. Então, ele também é acusado de tentar criar toda uma armação contra as urnas e era o marqueteiro de um sujeito completamente desequilibrado, que era o Bolsonaro. Agora, ele está passando por uma armação contra ele, talvez seja o Carma pegando o Duda Lima.